Para você que está querendo comprar o seu computador, Alphanil já está há 9 anos no mercado. Parceria com a Microsoft, integradores Intel, pode comprar por telefone. Temos também a página na internet, se preferir, uma loja virtual, que é o www.alphanil.com.br, onde você pode comprar de tudo de informática. Agora, vamos mostrar, porque realmente o site é completíssimo, a gente sempre anunciou. Duas máquinas em promoção para clientes de Shop Tour. Esse é um MDK6, 64 MB de memória, kit translúcido, verdinho, multimídia 56X, fax 56K, placa de rede, monitor digital, 14 polegadas. R$ 1.281,00 para clientes de Shop Tour ou 1 a mais 24 de 81,94. E para você comprar equipamento, olha, você tem a oportunidade de comprar uma mesa como essa pela metade do preço? Metade do preço. Se comprar o equipamento, leva a mesa por apenas R$ 100,00. Uma mesa super moderna com apoio para o aplicado. Ah, estou vendo, bem bonito isso. E agora a gente tem mais uma opção agora para um Pentium 3 800. Pentium 3 800 MHz, 64 MB de RAM, HD de 20, kit translúcido, verde, kit multimídia 56X, fax modem 56K, placa de rede, monitor digital da LG. Ganha de brinde o microfone. Preço. R$ 1.689,00, 1 a mais 24 de R$ 107,97. Agora eu quero que você também veja a oportunidade que você tem que comprar uma câmera digital como essa, que dá para fotografar 80 de baixa resolução e 20 de alta resolução, é isso? Ela é uma webcam, funciona para a internet e você pode usar como máquina fotográfica. Tira 20 fotos em alta resolução ou 80 fotos em baixa resolução. Somente R$ 180,00 na Alphanil Informática. Legal demais esse equipamento. É a modalidade que você encontra aqui. Seu tapar de suprimentos, acessórios, você também tem. Não pode perder tempo, hein? Porque eles estão de segunda a sexta, das 9h até as 18h. O endereço é Rua Padre Leão Peruche, número 264, sobre loja no Tucuruvi. Telefone. 6953-4398-6996-1291. Ou através do site www.alphanil.com.br. Uma ótima compra. 9 anos de mercado é aqui.